RKA4JL – Olá, tudo bem com você? Você vai assistir agora a mais uma aula de Ciências da Natureza. E, nesta aula, vamos falar um pouco sobre receptores de membrana. Receptores de membrana são muito importantes porque são eles que permitem que nos comuniquemos com o mundo exterior. Sem os receptores de membrana, nossas células não poderiam trabalhar em conjunto e formar o corpo humano que conhecemos. Mas o que é um receptor de membrana? Um receptor de membrana é, basicamente, uma proteína integral que está na membrana celular e que faz a comunicação com o meio externo. De forma resumida, eu vou dizer aqui que é uma proteína integral que se comunica com o meio externo. A forma com que os receptores de membrana funcionam é que, no nosso corpo, tem um monte de moléculas sinalizadoras circulando. Nós as chamamos de moléculas sinalizadoras extracelulares, já que elas estão fora da célula. Esta parte aqui é a porção extracelular. Vamos dizer que temos uma molécula sinalizadora rosa. E, para facilitar a nossa compreensão, vamos supor que ela se pareça com o triângulo. É claro que, na verdade, ela não se parece com um triângulo, ok? Moléculas sinalizadoras podem ser uma variedade de coisas. Podem ser íons ou moléculas que, basicamente, se ligam a outras entidades químicas. Por isso, também são chamadas de ligantes. Um ligante pode ser um neurotransmissor ou um hormônio, ou uma célula que reconhece moléculas. E o que eles podem fazer é se ligar ao nosso receptor de membrana e desencadear mudanças dentro da célula. Eu vou desenhar aqui um receptor de membrana. Lembre-se que essas são proteínas integrais. Proteínas integrais são proteínas que atravessam a membrana celular. Vamos supor que temos uma proteína integral aqui. Aí, basicamente, o que vai acontecer é que esse ligante vai se ligar a essa proteína integral. Deixe-me representar isso aqui do lado. A proteína integral que está em nossa membrana celular vai se ligar ao triângulo ligante que temos, dessa maneira aqui. Agora, o que temos aqui é o nosso complexo ligante-receptor, que é só um jeito de dizer que o ligante e o receptor de membrana se ligaram. E, uma vez que isso acontece, isso pode dizer à célula o que fazer. Isso consegue explicar coisas como o funcionamento hormonal ou como nossos impulsos nervosos funcionam. ou, ainda, porque nossas células se dividem ou morrem. Também explica porque a célula permite que algumas coisas entrem dentro dela e outras não. Um conceito de aplicação real que é muitíssimo importante é o designer de drogas farmacêuticas. Na verdade, uma boa parte das drogas têm como alvo nossos receptores de membrana. E é por isso que algumas drogas têm como alvo células específicas. Algumas drogas atingem apenas o seu fígado, enquanto outras atingem o seu coração. Isso porque diferentes células possuem diferentes receptores e esses receptores se ligam a diferentes ligantes. O processo inteiro de se ligar e dizer à célula o que fazer tem um nome especial próprio. É a transdução de sinal. O que acontece durante esse processo é que uma molécula sinalizadora extracelular, o nosso ligante, se liga ao nosso receptor de membrana e aí essa proteína receptora causa uma resposta intracelular. Ou seja, depois da ligação vai acontecer o que chamamos de resposta intracelular. Esse receptor vai se ligar à proteína e isso vai fazer com que a proteína mude sua conformação, o que pode ativar proteínas sinalizadoras intracelulares, ou seja, proteínas dentro da célula. Aí isso vai ativar uma cascata de sinais protéicos que vão alterar o comportamento de nossa célula. Bem, parece bem complicado, não é? Basicamente, a maneira como isso funciona é que temos um sinal original, o ligante. E isso pode ser um hormônio, um neurotransmissor ou outra coisa. E aí esse sinal vai ser passado adiante. Ele se liga a uma proteína que vai dizer a outras proteínas dentro da célula o que está acontecendo. Esse sinal vai ser propagado pelas células que desempenham uma função específica. Como você pode perceber, aqui no diagrama eu desenhei uma forma específica aqui para o ligante. Eu escolhi um triângulo. Na verdade, essa escolha foi feita devido à facilidade de desenhar. Mas repare que ele se encaixa perfeitamente na proteína que eu desenhei, que tem um encaixe para o triângulo. Isso é muito importante. Cada receptor é específico. Então, o que está faltando, aqui nesse caso algo com formato de triângulo, só pode se ligar a alguns tipos e, muitas vezes, apenas um único tipo de ligante especificamente. Nesse caso aqui, ele só pode se ligar a esse ligante triangular rosa. Receptores permitem que o nosso corpo e células transfiram informações de uma forma muito, muito bem específica. E isso é importante porque, quando o corpo libera hormônios, eles se espalham por todo o sistema sanguíneo. Aí, como que o nosso pâncreas sabe quais são os seus hormônios e como o coração faria para não interagir com eles? Bem, esse é o porquê. Os receptores de membrana têm uma preferência específica para certos tipos de ligantes. Inclusive, nós chamamos isso de modelo-chave-fechadura. Se a gente imaginar o nosso ligante aqui como uma chave e o nosso receptor como uma fechadura, o nosso receptor de proteína, que é uma fechadura nesse caso, precisa de uma chave específica para abri-la. Assim como no nosso chaveiro, onde nós devemos ter uma chave para a caixa do correio, outra para a porta da frente, talvez uma para a porta de trás. Cada uma dessas chaves vai ter um encaixe diferente e abrir uma fechadura diferente. Basicamente, é assim que as nossas células funcionam. Agora, eu só quero apontar que esse é um modelo antigo. Nosso modelo mais recente é chamado encaixe induzido. Esses dois conceitos são bem similares. Mas, ao invés de dizer que o ligante e a membrana receptora têm um formato bastante específico, o encaixe induzido traz mais flexibilidade. Ele diz que o ligante e a membrana receptora podem, às vezes, mudar a sua conformação, assim como uma massa que pode ser modelada para realizar um encaixe. Ainda tem uma tonelada de novos receptores de membrana sendo descobertos. Inclusive, até onde sabemos, nós podemos agrupar os receptores de membrana em três grandes grupos. O primeiro grupo nós chamamos de canais iônicos regulados por ligantes. Já o segundo grupo nós chamamos de receptores acoplados à proteína G. E o terceiro e último grupo são os receptores ligados a enzimas. Resumindo tudo o que a gente viu aqui, nós temos receptores de membrana muito importantes na membrana celular. Eles são proteínas integrais que permitem às células se comunicarem com o ambiente externo. O processo pelo qual essas proteínas funcionam, esses receptores de membrana, é que temos ligantes que podem ser íons ou moléculas. Aí, um ligante específico pode se ligar à proteína integral, causando o processo que nós chamamos de transdução de sinal. A transdução de sinal significa que o nosso sinal, ou nossa ligação, é propagada pelas células, ativando diferentes proteínas e causando uma resposta intracelular. Ligantes e receptores têm um encaixe bastante específico. Somente ligantes específicos podem se encaixar com receptores de membrana específicos, no que nós chamamos, inclusive, de modelo-chave-fechadura. O nome mais atual para isso é o encaixe induzido, na qual o ligante e o receptor são um pouco mais flexíveis, como uma massa de modelar, ou seja, podem mudar sua conformação de forma leve para encaixar um no outro. Todos esses receptores de membrana que conhecemos podem ser agrupados em três grupos, canais iônicos regulados por ligantes, receptores acoplados à proteína G e receptores ligados à enzima. Enfim, eu espero que você tenha compreendido todas essas ideias aqui. E, mais uma vez, eu quero deixar para você aqui um grande abraço e dizer que te encontro na próxima!